...se lembro e vocativa do 20º do livro. Estavam aqui a dizer que não se ouvia, mas já se ouve. Eu gostaria de iniciar esta sessão convidando-lhe para constituirmos mesa o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Sandoz Souza, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Júlio Quimartista e o autor do livro que apresentaremos nesta manhã, o Dr. Marco Prana. Convidava a dirigir algumas palavras, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Sandoz Souza. Bom dia a todos. Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Júlio Quimartista, Srs. Vereadores da Câmara Municipal, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia, e vou aqui, de seguida, de bonitosa, do Unheiro, do Unheiro e do Conte, e Srs. Presidentes da União das Juntas de Freguesia, do Portuí de Beiros, e da Freguesia de Salleu, Srs. Membros da Assembleia Municipal, Srs. Antigos Presidentes da Câmara, José Maria da Silva, José Gato, primeiro que são ministro da Viva, a seguir ao 25 de Abril, Emanuel Cunha, que se seguiu, foi venido nesta Câmara, e depois, durante Câmara, a seguir à morte do Padre António, Srs. Autárquicas, Srs. Presidentes da Direção dos Bombeiros, e das demais coletividades, Mordoseiros, Minhas Sras. e Meus Senhores. Estamos aqui para comemorar a criação do Conselho da Mordosa, há 90 anos, Há 90 anos, aqueles que nos antecederam, quiseram que esta Terra tivesse autonomia, que esta Terra pudesse gerir e determinar os seus próprios destinos. quando, na reorganização administrativa, administrativa-política do país, nos dias de hoje, se discute, e ainda há poucos anos, especialmente às freguesias, a questão dos municípios, nós poderíamos, objetivamente e frontalmente, colocar a questão, se há 90 anos, efetivamente, havia razão para que a Mordose se autonomizasse deste país. São conhecidas as posições públicas, são conhecidas algumas posições, também relativamente à mesma questão de que falava o Dr. José Tavares, que não são públicas, ou não convirá que sejam públicas, mas a verdade é que há 90 anos, a Mordosa autonomizou-se, assinando o decreto de autonomização o Almirante Jaique da Freixo, e a verdade é que quer do ponto de vista político, social e económico, com as dificuldades e as fragilidades que foram ocorrendo ao longo dos anos, nós podemos dizer hoje, e, Sr. Presidente da Câmara, permita-me que me dirija a si, que personifique em si o presente, o Sr. representa o músculo dos anos, podemos dizer hoje que valeu a pena, porque, de facto, a Mordosa é dona dos seus destinos, a Mordosa percorreu caminhos de dificuldades, mas a Mordosa hoje vai se afirmando no dia a dia, cada vez mais, marcando mesmo posição e sendo exemplo para alguns municípios maiores que não terão sabido caminhar tão bem quanto a Mordosa tem caminhado no caminho do desenvolvimento do seu território. Seria importante, e quando a idade dizia há um bocadinho ao Sr. Vice-Presidente em cheio de anuário, nós, com a idade quando vamos crescendo, a idade, eu costumo dizer há uma altura que chegamos à idade da santoria, ainda lá não cheguei, mas não estou muito longe, já podemos dizer aquilo que pensamos. Já não temos as amarras às vezes que os condicionalismos políticos, sociais, de necessidade do ponto de vista econômico construir a nossa vida, já temos a vida estabilizada e já podemos dizer aquilo que pensamos. Eu costumo dizer até com respeito à idade a que as pessoas chegam e eu já cheguei e eu falo por mim com respeito, eu já posso dizer aquilo que penso, com respeito, já posso transmitir aquilo que quero transmitir. E, portanto, também seria importante sabermos do ponto de vista sociológico ao longo destes 90 anos como é que as coisas foram acontecendo. Do ponto de vista político político é mais fácil, os registros são mais fortes porque assentam normalmente em momentos do ponto de vista sociológico não poderá não ser ou não é assim. nós temos uma ideia mas não sabemos como é que a nossa população, a população da mortosa, qual foi o papel dela no processo de emancipação, sabemos dos políticos, de nomes que constam, dos livros, mas da população em concreto, da maioria do povo anónimo, nós não temos essa notícia. Teremos nos 25 anos, a comunação dos 25 anos do município, com a vinda do Bispo da Aveiro, a grande multidão que esteve na igreja com o poder que tinha e que ainda esteve naquele tempo, poder de congregação, de chamamento e de união com a presença do Bispo, com os grandes acontecimentos, o povo aparece, mas nós sabemos que o mesmo povo que os cidadãos, isto acontece na política a nível nacional, hoje libertam, hoje, absorvem e amanhã com o tempo. São os movimentos sociais, o movimento das pessoas. Isto não é dizer que as pessoas não pensam, pensam. As pessoas, o seu dia-a-dia, a sua vida, vão marcando, vão fazendo a história e hoje, nos dias de hoje, no paradigma do desenvolvimento, fala-se mesmo que põe-se a força nos recursos endógenos ao fim e ao cabo na cultura, na tradição, na história social dos cidadãos, do povo e o materno. meus amigos, era, sumariamente, aquilo que pensei dizer momentaneamente quando sou Presidente da Câmara, quando íamos a caminho da praça Jair do Freixo, da praça de Pardeiras, ao fim e ao cabo ainda, do centro, cívico, do centro da nossa autonomia, foi o que eu pensei dizer. E quando ontem subia, o preparava para subir a escadaria de acesso ao primeiro andar desta casa que é de todos nós, o senhor José Maria Silva disse-me isto, eu tenho 93 anos, vou fazer 94 anos, eu sou mais velho, eu já interessei a Estarreja. E aqui, para mim, para o Sr. Presidente da Câmara, e ontem do espetáculo que tivemos aqui, quando disse que Estarreja também esteve aqui, através do grupo rural, da Associação Cultural de São Paulo, de mãos dadas, é que, efetivamente, socialmente, a Mortosa nunca se separou de Estarreja. eu nunca notei. Em mais de 20 anos de trabalho diário em Estarreja, que tem a minha base de trabalho, nunca notei. Qualquer animosidade, qualquer, perdoe, diferença, qualquer sentimento de separação ou o aceitimento de que tal tenha acontecido, de mãos dadas, cada vez mais com a abertura que os municípios têm para dar as mãos e exemplo disso é a região que há bem, cada vez mais, somando forças, somando conhecimentos, diminuindo custos de contexto, em minha convicção que mantendo a autonomia, que mantendo a capacidade de decidir aquilo que é melhor a cada momento para a sua população mais próxima, os municípios têm sido capazes de, para fazerem projetos maiores, projetos comuns, unirem-se e transversalmente traçarem por isso.